Dá-me um beijinho Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Pego o juízo por um beijo de roubar Vejo quieto, barulhento ou mordido De arrepiar, descarado ou atrevido Vejo doce, salgado, marcilha De boa tarde, boa noite ou bom dia Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo teu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perco o juízo por um beijo teu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perde o juízo por um beijo teu roubar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perdo juízo por um beijo que eu roubo Gosto do beijo roubado ao pé do ouvido De arrepiar, descarado ou atrevido Beijo molhado na boca bem escondido Quero esse beijo mesmo sendo proibido Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Eu quero um beijo para matar o meu desejo Eu quero um beijo, beijo com gosto de beijo Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perdo juízo por um beijo que eu roubo Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Dá-me um beijinho daqueles de arrepiar Dá-me um beijinho, meu amor, dá-me um beijinho Perca o juízo que eu vejo o teu roubado Casar agora, tô fora Ela encasquetou, que quer caçar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer caçar agora Ela está cismada, que a mulherada está em cima do meu pé Que eu estou a enrolar e o tempo a passar Mas casar é o que ela quer Eu disse meu bem para o ano que vem Realizo os sonhos teus Mas se pressionar eu só vou caçar a gosto de Deus Ela encasquetou, que quer caçar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer caçar agora Já falei com ela que eu gosto dela e um dia eu vou casar Mas eu acho cedo e tenho medo de não me acostumar Ela está no clima, ela está em cima Ela está no clima, ela está em cima e eu no desespero Se apertar assim teu marco para 30 de fevereiro Ela encasquetou, que quer caçar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer caçar agora Já falei com ela que eu gosto dela e um dia eu vou casar Mas eu acho cedo e tenho medo de não me acostumar Ela está no clima, ela está em cima e eu no desespero Se apertar assim teu marco para 30 de fevereiro Ela encasquetou, que quer caçar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer caçar agora Ela encasquetou, que quer caçar agora Mas estou velhado, dessa eu estou fora Há 14 anos que a gente namora E ela encasquetou, que quer caçar agora Meu amor pediu-me um beijo Meu amor pediu-me um beijo E eu dei-lhe um beijo na testa Ela disse mais abaixo Mais abaixo temos festa E então eu fui mais abaixo Dei-lhe um beijinho na boca Ela logo respondeu Mais abaixo eu fico louca E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho no seio Dei-lhe um beijinho no seio Ela disse mais abaixo Oh Zé não tenhas receio Oh Zé não tenhas receio E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho no umbigo Dei-lhe um beijinho no umbigo Ela disse mais abaixo Mais abaixo não há perigo E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E beijinho nos pés sensuais Beijinho nos pés sensuais Ela disse mais acima Já foste abaixo demais E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais abaixo E dei-lhe um beijinho no canelas Dei-lhe um beijinho no canelas Ela disse mais acima Mais acima é que são elas E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijinho no joelho Ela logo respondeu Estás perto do aparelho E então eu fui mais abaixo E então eu fui mais acima E então eu fui mais acima Dei-lhe um beijinho na virilha Dei-lhe um beijinho no canelas Ela disse mais ao lado Mais ao lado é maravilha E então eu fui mais ao lado E então eu fui mais ao lado E o meu coração parou E o meu coração parou Dou-te um beijo em todo lado Só aí é que eu não dou Para acabar a confusão Para acabar a confusão E para te fazer feliz E para te fazer feliz Decidi dar um beijinho Na corvinha do nariz Você vai acimaX E pra me pedir E para te fazer feliz E para me pedir Hoje o meu coração Quero amor, quero festa, quero farra Quero aliviar a barra, jogar a paixão para fora Vou dar o chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora Vou dar o chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos entrar, todo mundo na folia Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos gritar, só alegria O braço em cima, só alegria Batendo palmas, só alegria O braço em cima, só alegria Batendo palmas, só alegria Hoje o meu coração está afim de emoção Está afim de alegria Daqui pra frente é assim que eu vou viver Eu não quero mais saber de tristeza ou agonia Quero amor, quero festa, quero farra Quero aliviar a barra, jogar a paixão pra fora Vou dar o chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora Vou dar o chute no meio da solidão Gastar a bota no bailão, mandar a tristeza embora Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos entrar, todo mundo na folia Vamos dançar, 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 pular, 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 pular Vamos gritar Só alegria O braço em cima, só alegria Batendo palmas, só alegria O braço em cima, só alegria O braço em cima, só alegria Batendo palmas, só alegria O braço em cima, só alegria Batendo palmas, só alegria Uuhu! Salve Maria! Vivo aqui neste cantinho O meu patrão aqui sou eu Aqui eu tenho o maior Presente que Deus me dê Madrugada o galo canta E a gente já levanta Para fazer obrigação Todos juntos no sorriso Fazemos o que é preciso Com grande satisfação Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Tens aldeias muito simples Lindas são as tuas cidades E nossa alimentação É da melhor qualidade Remédio aqui são as plantas Bebemos água da fonte Que nasce no pé da serra Comemos o que plantamos Com as nossas próprias mãos Nesta abençoada Nesta abençoada terra Aqui vou morrer Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Eu nasci aqui Eu nasci aqui Aqui vou morrer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Sou deste norte lindo e tenho Orgulho em dizer Oh mãe eu gosto muito da empregada E cada dia que passa E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa e roupa lavada Nem tão pouco pela comida que ela faz Com a sua simplicidade me conquistou E eu sinto que ela sinto mesmo por mim Não importa o que ela é e nem o que sou Não quero é que nosso amor venha a ter um fim Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar De doutorzinho meia tigela Pode-me fazer tudo o que eu não me santo com a senhora Mas se mandar empregada e fora Eu vou com ela Ela tem o predicado de uma doutora A pinta de uma atriz de telenovela E tenho um jeitinho calmo de professora O charme de uma missa numa patrela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for minha esposa e sua nora Eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou deitar meu diploma fora Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar De doutorzinho meia tigela Pode-me fazer tudo o que eu não me santo com a senhora Mas se mandar empregada e fora Eu vou com ela Pode-me bater, pode-me pisar, pode-me xingar, pode-me humilhar, pode-me chamar De doutorzinho meia tigela Pode-me fazer tudo o que eu não me santo com a senhora Mas se mandar empregada e fora Eu vou com ela De doutorzinho meia tigela De doutorzinho meia tigela As andorinhas voltaram E eu também vou ter Usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta para casa Batendo as tuas asas Com grande dor Igual à andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também vou ter Usar no velho ninho Que um dia aqui deixei Nós somos andorinhas Nós somos andorinhas Que vão e que vêm À procura de amor Às vezes volta cansada Ferida, machucada Mas volta para casa Batendo as tuas asas Batendo as tuas asas Com grande dor Igual à andorinha Eu parti sonhando Mas foi tudo em vão Voltei sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão ... ... Amém Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Fico louco de saudade Ai eu bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai E de repente ela chega Toda cheia de alegria Nem parece que a gente Brigou naquele dia Eu ponho a mala pra dentro E pra cá a gente vai E depois de tanto lava Ai eu bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo Ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa Quero um docinho diferente Uma coisa mais gostosa Dessas que anima a gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Ai, eu bebo pra carai Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra carai, bebo pra carai, aí eu bebo Bebo pra carai, aí eu bebo No dia que eu saí de casa a minha mãe disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos, olham em meus olhos e começou a falar Para onde que tu fores eu sigo com o meu pensamento sempre onde estivés E em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos teus E eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis-me contrariar E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando pra me abençoar A minha mãe naquele dia falou-me do mundo como ele é Parece que ela conhecia cada pedra que eu iria pôr no pé E sempre ao lado do meu pai e da pequena aldeia ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vai com Deus que este mundo inteiro é teu E eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino quis-me contrariar E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando pra me abençoar E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando pra me abençoar E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando pra me abençoar E o olhar da minha mãe na porta eu deixei chorando pra me abençoar Feliz aniversário, parabéns para ti Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o teu dia, goza com alegria Que Deus te ilumine todo o segundo De ti muito gostamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os teus sonhos se tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Que seja sempre assim não mude Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Hoje é o teu dia, goza com alegria Que Deus te ilumine a todo segundo De ti muito gostamos, por isso desejamos Toda a felicidade deste mundo Que todos os teus sonhos se tornem realidade Que Deus te ilumine e te ajude Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Que seja sempre assim não mude Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns para ti Feliz aniversário, feliz aniversário Muitos anos de vida Feliz aniversário, feliz aniversário Nesta data tão querida Foste a minha luz em noite escura O meu remédio, a minha cura, o meu caminho certo Foste o pôr do sol no fim da tarde Hoje és a dor da saudade quando em mim desperto Choro, lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Sem ti Esta casa está vazia A nossa cama está tão fria Deus que desespero Sem ti Com esta dor Com esta dor que me consome Sem ti Sou o mais fraco homem Para sempre te espero Choro Choro Lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Choro Lembro o teu nome o tempo inteiro Acordo e sinto que ao meu lado Sobra um travesseiro Depois de ti As estrelas perderam o seu brilho As noites são noites de frio Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar Até te encontrar Depois de ti Depois de ti A lua perdeu o seu luar E até o sol não quer brilhar Até te encontrar E até o sol não quer brilhar Sente a batida Sente a batida que todos agitem Tu menina bonita Não seja exceção Fim de semana Hoje vai ter festa Eu vou dançar Até romper o dia Até romper o dia Muita bebida E emoções bonitas Toda a gente dança Com muita alegria Dou um abraço forte na morena Colo o meu rosto Levo na loirinha E bem baixinho Digo ao seu ouvido Tu menina bonita Hoje vai ter festa Hoje vai ter festa Menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Sente a batida que todos agitem Tu menina bonita Não seja exceção Menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Sente a batida que todos agitem Tu menina bonita Não seja exceção Fim de semana Hoje vai ter festa Eu vou dançar Até romper o dia Muita bebida E emoções bonitas Toda a gente dança Com muita alegria Dou um abraço forte na morena Colo o meu rosto Levo na loirinha E bem baixinho Digo ao seu ouvido Menina bonita Hoje vai ter festa Menina bonita Menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Sente a batida que todos agitem Tu menina bonita Não seja exceção Menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Sente a batida que todos agitem Tu menina bonita Não seja exceção Menina bonita Menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Sente a batida que todos agitem Tu menina bonita Não seja exceção Menina bonita Menina bonita Deixa-te de fita Curta o nosso som Sente a batida que todos agitem Tu menina bonita Não seja exceção Música Marielbuqueri Tão substou Música Enfim Música Não é finaça nenhuma Arroça e botão cheirar Finaça depois de seca Finaça depois de seca O mesmo cheiro deitar Está aí no ar no meu quintal Uma roseira exertada Dá rosas tantas e tantas A seguir dá rosas brancas E dá outras sem que nada E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Como não vi outra igual Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Há um balado no jardim Que está coberto de flores Onde as belas raparigas Onde as belas raparigas Vão falar aos seus amores Daí no ar no meu quintal Uma roseira exertada Dá rosas tantas e tantas A seguir dá rosas brancas E dá outras sem que nada E dá rosas amarelas E dá rosas amarelas Que o cravo te ponha a mão E uma rosa desolhada Uma rosa desolhada Já não tem aceitação Daí no ar no meu quintal Uma roseira exertada Dá rosas tantas e tantas A seguir dá rosas brancas E dá outras sem que nada E dá rosas amarelas Que são rosas de prima Como não vi outro lado Tenho lá no meu quintal Aquela linda roseira Que são rosas amarelas Tenho lá no meu quintal Uma roseira em sertão Dá rosas tantas e tantas A seguir dá rosas brancas E dá outras encamadas E dá rosas samaradas Que são rosas de primeira Como não vi o tribal Tenho lá no meu quintal Você agora vai decidir Qual de nós dois Será o homem Que você quer para viver Assim não posso Contivar Porque me encontras durante o dia E quando é noite tens de voltar Se eu tiver duas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta E não quero Sentir um sócio Jamais querida Consentirei Você agora vai decidir Qual de nós dois Qual de nós dois Será o homem Que você quer para viver Assim não posso Assim não posso Continuar Porque me encontras Durante o dia E quando é noite Tens de voltar Se eu tiver Se eu tiver Duas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta E não quero Sentir um sócio Jamais querida Que eu sentirei Concentirei Se eu tiver Se eu tiver Duas camisas E alguém chegar com frio Uma eu darei Mas no amor Sou egoísta E não quero sentir um sócio Já mais querida Que eu sentirei Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo no teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo no teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Com o teu perfume eu embriago de desejo Eu quero um beijo daqueles de arrepiar No teu ouvido eu quero falar baixinho Estou carente de carinho, estou doidinho para te amar Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo no teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer A tua boca tem o gosto do pecado Do teu cabelo eu sinto o cheiro de flor Essa mistura eu fico descontrolado Com o corpo arrepiado com o corpo arrepiado Com o corpo arrepiado doido para fazer amor Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Com o teu perfume eu me embriago de desejo Eu quero um beijo daqueles de arrepiado No teu ouvido eu quero falar baixinho Estou carente de carinho, estou doidinho para te amar Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo no teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Agarradinho na tua cintura A noite inteira estar atado junto a ti Ter o meu corpo no teu corpo abraçado Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Dançar de rosto colado até o dia amanhecer Vou por aí Por toda a cidade com toda a saudade Vou por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro O olhar perdido em alta madrugada Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra quem sorrir Sem cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo à procura de outra emoção Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgou o meu peito Pra onde ir Eu morro de amor por ela E ela nem aí Ela nem aí No noite No noite fria, madrugada Vou por aí Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra onde ir Pra quem sorrir Se em cada esquina Aumenta a minha vida Não aumenta a minha solidão Aumenta a minha solidão O meu desejo à procura de outra emoção Vou por aí Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasga o meu peito Pra onde ir? Eu morro de amor por ela Ela nem aí, ela nem aí Noite fria, madrugada Vou por aí Vou por aí Pra onde ir? Vou por aí Vou por aí Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi amassando, a gente se descuidou Eu estou com medo, acabou o nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Eu estou com medo, acabou o nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Desconfiei que não ia dar certo Fiquei esperto mas de nada adiantou Eu fui amando, apaixonando, eu fui gostando A gente foi amassando, a gente se descuidou Eu estou com medo, acabou o nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Eu estou com medo, acabou o nosso segredo Estamos na língua do povo O fuxico começou Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu Nosso romance não é mais segredo Uma língua aruda descobriu Agora todo mundo está sabendo Meu bem, a nossa casa caiu 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 Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Eita mulher chorona Chora feito uma sanfona Arruma a mala, diz que vai embora Dali a pouco se arrepende e chora Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de emoção Chora quando quer, chora sem parar Mulher chorona chega de chorar